Jardim, Sacoarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Jornal Leste Fluminense. Jornal Leste Fluminense. Jornal Leste Fluminense. Muito boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Hoje dia 17 de maio de 2022, um abraço grande aos amigos que nos acompanham por redes sociais, nos acompanham pelo radinho. Galera que nos acompanha pelo YouTube, moçada do Facebook, grande abraço para você, meus amigos lá do Facebook, nós estamos em 59 mil inscritos por lá, aliás do Facebook não, do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva, deixa aí o tal do like, né, que é bacana. Você no Facebook também, que está nos prestigiando aí, nos acompanha e siga também a nossa fanpage. Nós temos lá 32 mil e 500 e alguma coisa lá de seguidores na nossa fanpage, muito obrigado. Rapaziada do Instagram, grande abraço para vocês também, beijo grande no coração, valeu. Minha gente, estúdio florido aqui hoje, viu? É, rapaz, nunca na história desse estúdio ele esteve tão florido. Acho que no dia que, no mês das mulheres, que nós recebemos aqui várias meninas, né, ele esteve bem florido. Mas hoje nós temos três, né, temos aqui a nossa secretária de assistência social de Rio Bonito, Natália Neto. Temos aqui a assessora especial da secretaria, Josiane Penco e a minha amiga Juliana Fagundes, que trabalha num segmento tão interessante lá que eu não consigo gravar o nome. Ela me falou aqui agora, mas ela vai ter que me dar uma colinha aqui de novo no ouvido. Como é que é o negócio? Proteção Social Especial. Proteção Social Especial. Inclusive eu quero saber o que é isso e Juliana vai dizer pra gente o que é a Proteção Social Especial. Nós estamos iniciando nesta terça-feira, nesta terça-feira, um conjunto de entrevistas e tendo como tema a assistência social, a promoção social do indivíduo, a partir deste equipamento que é a Secretaria de Assistência Social. Detalhe, minha gente, essas meninas não são aquelas moças boazinhas que distribuem cesta básica. Esse é um tempo de antigamente, né. Nem a Secretaria de Assistência Social tem a função de distribuir cesta básica para os pobres. Não, não é assim que funciona o negócio, né. E esse é o principal objeto de estarmos aqui nessa oportunidade recebendo aqui essa galera, né. Ao longo da semana nós teremos amanhã representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui conosco, o CMDCA, e Conselho Tutelar. Vão estar aqui o meu amigo Fábio Fernando e o glorioso Carlinhos da Disquipel, que agora não é mais Carlinhos da Disquipel, né. Mas é como nós conhecemos ele, que é conselheiro. Depois, na sequência, nós vamos falar de CRAS e CREAS, na quinta e na sexta-feira especificamente. Vamos nessa semana entender essas ferramentas que estão inseridas na assistência social, na promoção do indivíduo, né. E conhecendo como é que funciona essa ferramenta que ao longo do tempo foi mal compreendida pela população, pela sociedade, pelo brasileiro, até pelo usuário, né. Vamos falar de suas, né, que é importante também. Mal compreendido muito por conta da má versação desse setor, né. Que era usado aí com uma pegada no campo do arrecadar votos, né. E acaba que entendeu-se um pouco mal essas ferramentas todas, né. E essas meninas vão dizer para nós como é que funciona tudo isso, né. Eu quero já de antemão agradecer aqui, olha, passa conosco aqui, Renata Toledo, chegando aqui, dando palminhas. Zenilda Rodrigues, minha amiga ciclista, boa tarde para você. Leonardo Guimarães, boa tarde. Fábio Fernando Pereira diz boa tarde a todas e todos. O estúdio está embelezado com o tal empoderamento feminino. E essas mulheres são bonitas também, né, o Fábio. Tem esse detalhe também. Nédio, dizem que o pessoal que trabalha em comunicação não pode gostar de mulher, não. Esse jornalista que é diferente, eu aprecio bastante. E falo sobre isso. Nédio Borgeson, meu amigo lá de Tanguá, que tem um trabalho excelente lá em Tanguá, na Pastoral da Sobriedade. Um abraço aí para o Nédio. Sussu Rodrigues, boa tarde para você. Edson Matias, Moisés Pereira. Bom, bastante gente passando por aí no Facebook. Se você quiser e puder desejar nos presentear com um compartilhamento do vídeo aqui da nossa live na minha página no Facebook, por favor, não se faça de rogado, porque é assunto de utilidade pública que nós teremos hoje aqui para conversar com você, que está ligado aí no programa Flávio Azevedo. Começo com uma boa tarde da nossa secretária, Natália. Natália, obrigado pela sua visita e presença aqui conosco. Fala bem pertinho aqui e seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui divulgando a nossa Secretaria de Assistência Social, que como você disse, precisamos desmistificar algumas coisas, porque há anos e anos aí do famoso assistencialismo, que nós temos que quebrar isso e realmente promover, defender direitos. E agradeço, estou nervosa, não vou ofendir costume. Mas estamos aí, é um prazer. Eu costumo dizer aqui, Natália, falei para você em off e que vou repetir, quem não pode ficar nervoso é o apresentador. Se eu ficar nervoso aqui, aí acabou, fecha a rádio, vamos embora, porque é o cara que está acostumado a... Eu também ficarei nervoso se me botar lá na promoção social, lá na assistência social, numa atividade dessa... Como é que é o nome do negócio? Proteção Social Especial. Proteção Social Especial. Pois é, então eu já estou nervoso só em falar o nome, né? Então, eu também, é cada um na sua. Então, agora vocês convidados podem ficar à vontade, tranquilos com o nervosismo, né? Natália, eu vou aproveitar então para pedir que você seja a minha mediadora aqui nessa nossa conversa e nos apresente, essas moças aí, o que fazem amanhã... Amanhã, amanhã ou é hoje? Amanhã, né? Amanhã nós temos um evento especial aí que é uma das nossas principais pautas aqui. Vamos lá, Natália. Então, tenho aqui a minha assessora, Josiane Penco. Desconhecidíssima. Pois é, a menina conhece. Bem popular. Desconhecidíssima. Eu falo que ela conhece, dos quatro campos ela conhece. Todo lugar que a gente chega tem sempre alguém que conhece a Josi Penco. Desde a época do buffet de Darlan. Pois é. É verdade, tem isso também. Eu soube que até jornal ela já entregou. Entregado. Temos esse ramo também, né? Jornal, fazemos pizza. Vamos saber disso. Pois é. E temos a Juliana, né? É a coordenadora da famosa PSE, Proteção Social Especial, né? Fica mais fácil, PSE. E viemos também divulgar o nosso evento de amanhã, né? O que é, afinal de contas, que acontece amanhã? Então, é pelo dia, né? O combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Acontecerá lá no bairro da Mangueira. No ano passado, nós fizemos ali no centro, na pracinha do centro. E esse ano, né? Nós, ao longo dos meses, sentimos a necessidade de fazer mais na comunidade. E aí, nós vamos fazer na Mangueira amanhã. O CREAS estará tudo lá. Teremos várias ações que a Juliana vai explicar melhor. E já convidamos, né? Logo de antemão a todos os que estão nos ouvindo. Que passem, compartilhem. Que vai ser uma ação muito legal. Falar em Josiane Penco e os segredos já começam a aparecer aí na live. O meu amigo Alexandre, né? Dizendo aqui que até aluno pra fora, a Josiane já colocou em alguns momentos aí. Tem que explicar esse negócio aí, Josiane. Como é que é isso? Vai brotar diante de tudo. Você vai dar o seu boa tarde e já vai começar explicando pra gente. Pega o microfone dois aí, Josiane. Explica pra gente que segredo é esse que o meu amigo Alexandre está contando. Isso é o quê? Na época de transporte universitário? Exatamente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Flávio, um amigo de longas datas. Estar nesse espaço é muito especial pra nós, da assistência. E o Alexandre é um amigão do coração. Foi meu chefe na época do transporte universitário. Nós temos várias atuações de alguns anos. E em uma delas, eu estive representante com algumas outras pessoas. Do Adalmir, inclusive, secretário de Educação. Foi bom você ter comentado que o Alexandre era seu chefe. Porque significa que você colocou o aluno pra fora amparado por ele, né? Por ele. Ele não tinha total legalidade. Ele deu autorização pra você fazer isso. Ele já não adiantou você colocar na conta dela. Você tá junto. Ele concordava. Ele concordava. Sério chefe. É, concordava. E administramos aí algum tempo o transporte universitário. Foi uma época bem especial. E foi a época que também montamos o decreto. E foi uma fase bem importante. E os alunos obedeciam. Descumpriu as regras. A gente tava ali pra resolver. Mas foi... Eles entendiam. Foi especial esse momento. Alexandre, um beijão pra você. O decreto dizia que não pode o ônibus que volta sexta-feira de noite parar na BR pessoal da Cantareira fazer xixi. Exatamente, meu jovem. Disse isso o decreto. Não podia transportar bebidas álcool. Era brincadeira. Eu fui universitário também. Tinha aquela tradicional parada na BR. Não é que o ônibus quebrava já era... Ficava o pessoal que ia esperando quebrava pra poder descer e fazer xixi. Aí depois os ônibus melhoraram. Motorista, dá uma parada aí. Eu pensava que era pra matar a saudade da quebradeira que tinha na época do Azulão, mas não era não. Era a moçada da Cantareira. Bom, quem mais pega a gente aí, Natália? A Juliana, né? A Juliana Fagundes, famosa coordenadora da PSR. E ela vai explicar pra gente o que que é... Gente, não é TSE, tá? Tá na moda a fala do TSE, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo agora é época de eleição e tal. Não. É P de pipa. Fala, Juliana. Ai, gente, boa tarde. Não sou famosa, pelo amor de Deus. Eu tô nervosa. Mas o Fagundes é. O Fagundes é. Tem Fagundes na novela, como ator. Tem uma empresa de ônibus chamada Fagundes. Mas eu sou a parte pobre do Fagundes. A assistência social. Eu sou a parte pobre. Não sei se é algum tio perdido, né? Vai que. Mas até que eu saiba, não. Então, Flávio, explicando aí pra você e um pouco pro pessoal que tá chegando aí agora. A proteção social especial, ela tá... A assistência social, né? Ela é dividida em duas proteções. A básica e a especial. A especial, ela trabalha média e alta complexidade. Então, ai, Juliana, mas por que a social especial? Ela já trabalha com famílias e indivíduos que os direitos foram rompidos. Onde já se passou daquele período do início da vulnerabilidade social. Onde já se teve rompimento da família. Onde já se houve um abandono de idoso ou maus tratos. Onde já veio um abuso intrafamiliar, extrafamiliar. Onde já se vem a violência doméstica contra a mulher. Então, nessas situações é onde entra a proteção social especial. Que hoje, dentro da Secretaria de Assistência Social de Rio Bonito, ela é dividida pelo CREAS. Nós temos a Casa da Criança, onde nós acolhemos, né? Onde nós recebemos essas crianças. Nós temos agora o CEAM, que ainda não inaugurou, mas nós temos uma equipe efetiva. Que já está mesmo ali atuando junto com a delegacia. Falta mesmo a inauguração em breve. Acredito que a Natália vai estar vindo aqui também para a gente estar trazendo essa novidade para a população. A data da inauguração. Temos o Família Acolhedora. Temos o nosso serviço de abordagem social. Onde são os nossos educadores sociais que fazem aquele trabalho na rua. Com os pops, com usuários de álcool e drogas. Fazendo as rondas, buscando, garantindo o direito deles. E também temos a nossa Família Acolhedora. Então, dentro da proteção social especial, nós temos todos esses programas e equipamentos ao qual nós trabalhamos essas situações aí quando o indivíduo já está com o seu direito já rompido aí. E a gente vem atuar nessas situações. Ou seja, então, o setor que acumula todas essas atividades da Secretaria de Assistência. De Assistência Social. Todos é assim. Começa pelo CREAS, que é a nossa porta de entrada. E aí, a gente vai indo. A gente atua muito diretamente com o Conselho Tutelar, que vai estar aqui amanhã. Antes de vir, há pouco, eu liguei para o Conselho Tutelar. Para o Carlinhos, que estava lá hoje. E aí, a gente atua sempre com o Conselho Tutelar em conjunto. Então, a gente está aí nessa atuação. Então, assim, se tem um direito rompido, se tem uma violação, se tem algo, proteção social especial dentro de cada programa ou equipamento que foi pertinente à situação que estiver ocorrendo na família ou com o indivíduo. Perfeito. Chegou um WhatsApp aqui para mim, né, dizendo que... Cumprimentando pelo estúdio embelezado, né, por três meninas. Você vai lembrar, Adriano, que nós recebemos aqui o Bernardo do Esporte, semana passada, a Dalmi, né, aí ontem veio o Zé Américo, ou seja, tinha muito homem no negócio, né, aí para vocês não ficarem tristes e travar três meninas para poder dar um perfume de mulher no estúdio. Isso aqui fica exorcizado, né, sem... É, então é assim. Josiane, fala para a gente dessa diferença aí da assistência para o assistencialismo, que eu acho que é importante. Queria que você conceituasse para nós esta conversa, né. Acho, inclusive, me corri se eu estiver errado, que esses programas todos que foram criados, que foram citados agora pela Juliana, eles vêm exatamente de encontro a essa percepção das meninas boazinhas que distribuem de cesta básica, né, que foi o que muita gente ainda tem na cabeça. Fala um pouco disso. Sim, e falar sobre isso, assim, até é importante ressaltar, para nós assistentes sociais, todos os trabalhadores do SUAS, né, que é o Serviço Único de Assistência Social. E a gente sempre fala que SUIS e SUAS salvam vidas, né, e nós estamos aqui para salvar as vidas e promovê-las. Então nós temos aí desde lá de 1990, por ali, a prática da caridade, né, e a assistência, ela desde então, ela é vista lá nos primórdios como a prática de matar a fome de quem tem fome. E aí a gente fala de uma sociedade, né, no todo, a nível nacional, nós estamos com os indivíduos totalmente fragilizados, né, rupturas de políticas públicas de assistência, e até pelo fato da inércia, de conhecerem o programa. Então estar nesse espaço, e eu não poderia deixar de enaltecer a nossa secretária de assistência, Natália Guimarães, por disponibilizar para nós, profissionais do SUAS, esse momento, esse momento de troca com toda a população rio-bonitense, alcançar a todos, e entender de fato o que é a política pública de assistência. Né, a nossa gestão, ela vem para, de fato, fazer uma gestão efetiva e continuada, porque sabemos que o serviço público, ele é rotativo, estamos aqui, mas não permaneceremos por muito tempo, por alguns anos, mas enquanto estivermos, precisamos criar políticas públicas continuadas. Nós temos, Rio Bonito, várias esferas, esferas de usuários que já são referenciadas no programa, e pessoas que não têm acesso a esse programa, que são, né, nossos munícipes de difícil acesso, que não conseguem acessar a política pública de assistência, e o que a gente precisa romper? Entender que o jeitinho e a cesta básica não vai romper, né, o problema que esse usuário, ele encontra. Né, se hoje nós não tivermos uma política pública continuada, fazendo valer a totalidade do indivíduo, porque nós não temos só fome, nós temos violência sexual, nós temos situações de casas que não têm estrutura para moradia, nós temos idosos em situação de risco, a violência doméstica, então, desde o momento que vamos ali, dando só a cesta básica, e não temos um acompanhamento sistemático, sistemático que dizemos, é a proteção básica, especial, que trabalha no rompimento de vínculo, nós não conseguimos promover esse usuário. E a promoção, quando a gente fala, né, a gente ouve muito quem tem fome tem pressa, lógico, e graças a Deus nós estamos conseguindo avançar com isso. A diferença é que a assistência não publica muito, ela não tem mídia, até porque nós temos os direitos do usuário, que ele precisa ser preservado, e essas mídias, essas divulgações, elas não acontecem com frequência. Mas nós estamos, estamos nos bairros de difícil acesso lógico, que somos minorias ainda, porque a classe é uma classe pequena, e nós precisamos alcançar um todo, o trabalho é árduo, demorado, e como a gente repete e fala, ele precisa ser continuado. Se eu dou só aquela cesta básica ali no escondidinho, eu não consigo alcançar a necessidade na totalidade. Mas aí também tem um aspecto importante de que o trabalho sendo desenvolvido não vende, né? Não dá mídia, não polemiza, não tem compartilhamento, né? Geralmente, nós temos aquelas tradicionais reportagens da Cracolândia, por exemplo, e mostra aquele pessoal naquela situação complexa, etc. Mas nós temos inúmeras histórias de gente que são resgatadas ali na Cracolândia, e que voltam para as suas famílias, né? Quem já viu reportagem disso? Estou falando dos grandes veículos de comunicação. E aí tem ali um alagamento no Forro dos Cambucais, ou então passa a cabeça d'água lá em Vertentes, em Rio Mole, e aí as fotos que geralmente estão sendo veiculadas nas redes sociais pela população em geral, é a casa que caiu, o sujeito dizendo que perdeu tudo, né? A mulher chorando com o filho no colo, essa foto então é emblemática, né? Aquela senhora com aquele rosto humilde, né? Muito sofrido, com... Se tiver três filhos para botar no colo, então fica melhor ainda para a moçada que pode fazer, de causar sensações. Eu não gosto da palavra sensacionalismo, uso a palavra sensação, porque é o que tentam fazer quando você usa esse tipo de mídia. Mas aí quando você chega para atender essas pessoas, seja no alagamento, seja na cabeça d'água da casa que desceu, etc. e tal, aí já não tem graça mais fazer as publicações, né? Então, e assim, gente, isso não é aqui, nem lá, nem acolá, é em todo lugar assim. Nós temos um sujeito chamado McLuhan, um psicólogo e teórico de comunicação, que nós estudamos esse cara na faculdade de comunicação, quando vamos fazer a modalidade de jornalismo, e ele fala um pouco disso, que infelizmente a desgraça, a polêmica, a vida alheia, ela sempre interessa muito mais do que efetivamente as ações que vão noticiar a agenda positiva de qualquer coisa, né? Imaginem vocês, e aí esse foi um trabalho que eu fiz na faculdade, a mídia torce muito mais para o Flamengo perder do que para ganhar, não sei se você sabe disso. Primeiro que, notadamente, o Flamengo é o time de maior torcida no Brasil e no Rio de Janeiro. E quando o torcedor do Flamengo, que é o mais apaixonado, o seu time não está bem, ele fica muito mais engajado na notícia negativa do Flamengo mal do que quando está ganhando tudo na época do João Jesus, embora o estádio estivesse cheio, todo mundo feliz. Então, assim, eu fiz, eu, eu fiz esse trabalho, eu tenho isso guardado até hoje com números, entrevistando jornalistas, entrevistando donos do jornal do esporte na época, etc. E me foi passado pelo nosso professor de teoria da comunicação para mostrar que a desgraça, o estresse, a polêmica, aquilo que envolve tragédia, é muito mais veiculado pelas pessoas do que efetivamente a agenda positiva de qualquer coisa, seja na política, na vida secular, em qualquer momento. A notícia da separação de um casal, ela reverbera muito mais do que o casal que casou ou então que, por acaso, se organizaram ali e decidiram seguir em frente. É algo para a gente refletir e pensar em relação a essa percepção da... E, infelizmente, Natália, Josiane e Juliana, vocês têm que trabalhar em cima dessa realidade aí do ser humano, né? Que não é da cidade pequena, da cidade grande, isso é do ser humano, Juliana. Até, complementando aí a fala de Josi, a ideia hoje dessa gestão, né? qual a nossa secretária vem trazendo, é isso. É a gente reintegrar essas famílias, não é viver... Porque é muito fácil hoje, Fábio, no município, nós temos benefícios eventuais. Nós temos a cesta básica, nós temos o aluguel social, nós temos as atividades que acontecem dentro do CRAS, dentro do CREAS, né? Diferencia básica. Então, aí tem o Auxílio Brasil, aí o Estado tem o cartão recomeçar para quem tem a questão das calamidades, aí nós temos o SuperaRio, na realidade hoje, existem vários benefícios eventuais, e aí é como se todo mundo se acostumasse a ter esses benefícios, achasse assim, não, eu vou ter um benefício e vou viver daquele benefício, mas essa não é a proposta da política de assistência, é que nós queremos que esse sujeito, que esse indivíduo, né, que ele possa recorrer, que ele venha, que os seus filhos venham poder estudar, que ele venha ter um bom emprego, que ele possa recorrer daquele benefício eventual por um período, até ele sair daquela situação e não viver naquela situação, porque senão, não vai adiantar a nossa gestão ou a próxima gestão ou a próxima. A gente sempre vai ter a Dona Maria e o seu José lá todos esses anos, porque a gente só está dando o peixe, a gente não está fazendo o trabalho. E aí, esse trabalho, é como você disse, ele não é visto, ele não traz likes, né, ele não traz mídia, ele só traz mídia quando a Dona Maria está lá postando que não foi no caso, não recebeu a cesta básica, quando a Dona Maria está postando a foto da casa dela, mas aí o trabalho efetivo das equipes, da nossa equipe técnica, das nossas coordenações que estão na ponta, atendendo todos os dias e não fazer visita domiciliar, e correndo atrás, né, e encaminhando essas famílias, esse trabalho não é visto. E a gente também tem que entender que isso é uma coisa demorada, né, Dona Maria, a gente pode matar a fome dela, como a Josi colocou, quem, né, quem quer, tem fome, tem pressa, a gente vai dar a cesta básica, mas assim, a forma da gente garantir algo para ela é uma questão que precisa de acompanhamento e é por isso que nós temos dentro da proteção básica, né, as famílias Pai do acompanhamento e dentro do CREI, dentro da Especial, existe o PAEF, que são essas famílias que estão em acompanhamento sistemático, que tem plano de acompanhamento, então são ações e esses acompanhamentos vão de três a seis meses podendo ser renovados. Então, assim, são equipes prontas para fazer esse atendimento. Hoje, nós temos em todos os equipamentos profissionais competentes, profissionais que vieram de boas universidades, que estudam, que se dedicam para atender essa população. e fica muito difícil quando o nosso trabalho vira só a entrega de contribuição alimentar. A contribuição alimentar tem que acontecer, mas ela não é o nosso trabalho, ela não é o trabalho da Secretaria de Assistência. A gente quer fazer melhor do que isso, a gente quer uma população, a gente quer indivíduos que sejam protagonistas da sua história e não vivam às custas da assistência. falar em protagonismo da história. Deixa eu aproveitar que hoje é 17 de maio e mandar um abraço para o meu amigo Zeca Novaes, porque no dia 17 de maio, hoje completam 13 anos do lançamento do Lono na Lua lá em Lavras, naquela memorável tarde de 17 de maio de 2009. E lá eu estava eu na cobertura do lançamento do Lono na Lua. Eu disse para vocês lá na época, e tem uma galera que riu de mim, tem gente que fez graça, na época eu não curte ainda, não tinha Facebook não, e tinha uma rapaziada lá dizendo que eu falei bobagem quando eu disse que o Lono na Lua ia ser um divisor de águas no cenário cultural da nossa região, da nossa cidade. E eu acho que é. Três anos depois fica nítido que o jornalista que falou esse bobo do microfone lá em Lavras, não estava equivocado nas ponderações, tem um monte de municípios que quer levar o Lono na Lua para os seus territórios para dar inclusive esse empoderamento através da cultura que nós estamos falando aqui. Inclusive, em Silva Jardim, quando o Lono na Lua estava lá atendendo cerca de 200 crianças, o recurso que custeava tudo que era oferecido vinha do setor de assistência social. Um dos programas que vem via governo federal, o Zé Carvalho sabe explicar melhor como que funciona isso, mas era através da assistência social que vinham os recursos que custeavam os trabalhadores ali, a moçada do Lono na Lua que atuava lá em Silva Jardim. Bom, antes de falarmos aqui do dia 17 e do símbolo dele para a moçada que está aqui conosco, deixa eu mandar um abraço aqui para Clemilda Moraes, que escreve aqui a verdade, obrigado Clemilda, deixa eu mandar um abraço aqui para a minha amiga Rosane da Cibran, que está nos acompanhando lá em Tanguá, ligada aqui no nosso programa, beijo Rosane Mendonça, boa tarde, abraço para você e essas meninas abençoadas que estão contigo, valeu Rosane. Núbia Mendonça escreveu aqui, estamos no CRAS assistindo, é isso aí, a Secretaria de Assistência Social está muito bem representada, o nosso Fábio Fernando diz aqui, é importante lembrar que o município nunca teve uma lei de política pública da assistência social e nem dos benefícios eventuais, a Secretaria existe há décadas, mas sem nenhuma lei que a regulasse, deixa eu acrescentar aqui que o José Luiz Lindolfo passa por aqui dizendo muito em caixa alta, em letras maiúsculas, orgulho em trabalhar com essas mulheres, trio nota 10, minhas chafinhas, diz aqui o José Luiz Lindolfo, Josiane mora para sempre no meu coração, aprendi muito com ela e todos deverão aprender, beijo patroa, escreveu aqui a Paula Araújo, Mônica Santos, boa tarde para você, Paulo César, boa tarde, nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, boa tarde para você, já fez Voo Livre, Josiane? Eu já. Já? É mesmo? Já fez, Juliana? Não. Não? Meu amigo Marco Violante. E aí, Natália? Não, 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 não. Marco Violante, missão, tarefa para casa, levar Juliana e Natália nesse Voo Livre, que Josi já fez, né? Bom, pelo menos ela está dizendo que... Eu fiz aquele que tem um motorzinho. Ah, o aviãozinho do Ronaldo na época, tem um nome bonitinho lá, que ele tem umzinho que eu fiz o nome agora. A gente tem medo de fazer algumas coisas. É, né? Ivone Rosa Pereira passa por aqui nos dando boa tarde também, Mercadinho Luz, está com o Flavio Zé Vento, parabéns, top pela entrevista, diz aqui o meu amigo Adriano Luz Freitas. E a moçada vai aqui passando, deixando seus cumprimentos aqui. Tem um rapaz aqui chamado Paulo Maravilha, eu conheço Túlio Maravilha, que jogava lá no Botafogo. Né? Tem Paulo Maravilha aqui também. Beleza. Simone Dumas, está dizendo aqui, estou de olho, abraço Simone, obrigado pela audiência e pela companhia. Moçada do CRAS, do CRES, etc., das ferramentas aí da Secretaria de Assistência Social, vocês podem acompanhar também quando a moçada não estiver aqui, sejam sempre bem-vindos. Bom, gente, é isso. Então, nessa tarde, estamos recebendo aqui a Secretaria de Promoção Social, Natália Neto, juntamente aqui com parte da equipe, que essa equipe é grande, não é só aqui o Triparadatura, não, tem uma galera grande. José está aqui, assessorando a Secretaria de Assistência, está aqui conosco, a Juliana Fagundes, o Moisés Pereira acrescenta que existe hoje uma assistência social feita também pelas igrejas, como que a Secretaria entende essa assistência, tem algum projeto de parceria com as igrejas evangélicas, uma vez que faz um trabalho incrível de assistência, Nelly Conceição diz que está ligada, sucesso guerreiras e guerreiros, não sei se elas vão querer falar sobre isso, mas, meu queridíssimo Moisés, esse trabalho das igrejas, cara, na minha concepção, muito dura, ele atrapalha o reponderamento das pessoas, sobretudo no tocante, a camarada largar aquela vida lá de calçada, o pop, que diz aqui a Juliana, que a população é de rua e acaba, na minha concepção, ajudando e estimulando a preguiça, porque você está ali deitado na calçada e na praça, de manhã chega café quentinho com chá e bolo, na hora do almoço chega lá um rango bacana, uma quentinha, daquela bem saborosa, e à noite tem janta com aquela sopa arrumada, ainda chega escova de dente, creme dental e o sabonete, igual aquela história do mendigo conquistador lá de Brasília, chega ainda creme dental, cara, eu dou vontade de ir para lá também, ficar ali de boa aça, sem pagar a conta de luz, sem nada, dormir na praça, não sei se as meninas vão querer falar sobre isso, eu sei que o pessoal da igreja fica muito chateado quando eu falo isso, gente, mas, cara, de boa, eu acho que, assim, parabéns pela igreja, a consciência de levar amor ao próximo, etc, mas eu tenho essa leitura aqui comigo, que tem um monte de pessoas aí das igrejas que ficam de cara amarrada comigo quando eu digo isso, mas eu estou tão enganado assim, Juliana? Não, então, eu não vou entrar no assunto falando que é uma polêmica, realmente, assim, mas, assim, vou dar um simples exemplo, nós temos hoje um usuário nosso que vivia em situação de rua, na realidade, ele acabou voltando, foi providenciado o benefício para ele, hoje ele recebe o BPC, foi, nós entramos com o processo para ele de aluguel social e tudo, colocamos ele, começamos o acompanhamento dele em casa, e assim, ele prefere ficar na rua, por esse motivo que o Flávio acabou de falar, porque ele na rua, ele não cozinha, ele não precisa ir no mercado fazer compra, o dinheiro dele ele só compra com bebida, porque a igreja dá janta, a igreja leva o cobertor, então, assim, não é que a igreja atrapalhe, Flávio, não quero usar essa palavra, mas, assim, eu acho que poderia sim, poderíamos trabalhar mais em parcerias e criar um fluxo único, né, a secretária, junto com a Josiane, eu não tive oportunidade de estar presente nessa reunião, mas elas já tiveram reuniões com vários pastores e colocou isso, assim, a gente ainda não conseguiu montar um fluxo para que nós possamos atuar junto, mas dificulta mesmo, porque eles acabam não querendo sair dessa situação de rua, porque é cômodo para eles, eles têm um lugar ali para dormir, eles têm o direito de estar ali, eu não posso, né, nós não podemos colocar dentro do carro e levar, não queremos, a gente tem que, como eu disse, mas promover, e a gente também busca promover esses usuários que nós temos, eu acho que hoje no município já melhorou bastante de como, da realidade que eu peguei, vou fazer um ano na secretaria, então, assim, da realidade que eu encontrei ano passado, quando eu cheguei na secretaria para hoje, já melhorou bastante, é um grupo, assim, que a secretária tem uns olhos muito voltados mesmo, tem para todos, mas para o pop, ela sempre está ali cobrando, pedindo por eles, ela tem essa sensibilidade, então, assim, eu acredito, eu não sei quem foi que falou o nome, Moisés, mas, assim, Moisés, eu acho que a gente pode sentar sim, que a gente pode criar um fluxo sim, né, é para fazer um trabalho em conjunto para ficar, acho que ele usou a palavra aqui, muito boa, né, que ele diz assim, vamos fazer parceria, eu acho que tem que ser dessa maneira mesmo, e não cada um fazendo de maneira isolada, né, inclusive assim que eu assumi a secretaria, né, nós fizemos, enviamos ofícios para as igrejas, para criar realmente essa parceria, mas ninguém foi, entendeu, só foi o, só foi o, né, o Joab, né, ele foi, se disponibilizou, e a gente vai tentando, aí como falar, a ajuda da igreja, é bom, mas é ruim, né, é bom que a gente cria parcerias, tem igrejas que fazem um trabalho bem legal de acompanhamento psicológico, de alquidrogas, mas também tem esse lado aí que as pessoas em situação de rua não querem sair da rua por causa disso, o CREAS faz um trabalho bem intensificado, nós vacinamos todos os moradores em situação de rua contra a Covid, contra doenças sexualmente transmitidas e foi sífilis e hepatite, fizemos tratamento para tuberculose, né, porque assim, eles não querem sair da rua, e como ela falou, a gente não pode tirá-los, abrigos também não querem ir, porque geralmente no abrigo tem que exercer alguma atividade, ajudar em alguma coisa, e eles não querem, dizem que estão mandando neles, e esse é o relato, e os que querem sair da rua, nós disponibilizamos o aluguel social, e, mas, ele não, como ela falou, não manteve, não se manteve, ele quis voltar para a rua. Para dormir na praça agora, vai ter que ajudar a regar a grama e cortar o jardim aí. É isso aí. Eu acho que aí vai sair todo mundo da praça, hein? É isso aí. Josiane, você quer falar alguma coisa? Ah, eu não posso. É assim, é um assunto bem polêmico, até porque nossos celulares bombam, principalmente para esse público em situação de rua, porque várias pessoas sentem constrangidas pela presença deles no local, então, assim, é um público que faz parte da política pública de assistência, não é, o público que existe hoje não é de agora, é um público que se arrasta há longos anos no município de Rio Bonito, e eu vou te dizer assim, como propriedade, nós que estamos na gestão, existe um movimento especial para esse público, e é especial mesmo, assim, a gente sempre fala que a assistência ela não fecha às 5 horas da tarde, nosso trabalho ele é efetivo 24 horas, e eu desafio qualquer um que tentou falar, que ligou, que não teve resposta, pelo contrário, todos, independente de partido político, porque nós estamos aqui pelo povo, pelo munícipe, e a gente não abre mão disso, do diálogo, por isso nós estamos aqui hoje, assistência, ela sempre é vista lá no posto Ipiranga, joga lá para a assistência que eles vão dar o jeitinho deles, só que a nossa assistência não é assistência do jeitinho, é assistência pública que dá trabalho e que demora, e aí nós temos uma interlocução com a rede, e a secretária é muito bem pontuada, foi a primeira visão, assim que ela assumiu a secretaria, foi a interlocução com todos os atores da sociedade civil, representantes religiosos, independente de religião, associação de moradores, que eu acredito que é um diálogo importante, porque eles estão lá na base, eu sempre falo que só quem sabe a quentura da panela é a panela, porque a culé você ainda coloca do ladinho para esfriar, então falar de situação de rua, é falar de um público que a maioria tem referência familiar, é importante desparcar isso, hoje os que estão em situação de rua, a maioria tem a referência familiar, tem residência, e estão ali por quê? A facilidade existe, a gente sabe disso, e não nos cabe aqui, porque é um assunto de polícia, de ordem pública, e nós falamos o que é dentro da política de assistência, hoje, qualquer um que precisar do diagnóstico, de toda situação de rua, teremos endereço, todas as pactuações que fizemos, inclusive, conseguimos pactuar, o município hoje, importante destacar, não tem porte para a implementação, mas nós estamos brigando para que isso aconteça, e a secretária pode pontuar sobre isso, que teremos novidades aí, uma novidade bem breve para toda a população, porque não é um público que nos incomoda, pelo contrário, nós precisamos trabalhar na raiz, e falar de igreja, nós não estamos dizendo que não é um papel importante, até porque a igreja é a base, a maioria das pessoas que procuram ajuda, elas recorrem à igreja, mas o que nós falamos hoje é importante da discussão da política pública, porque o que nós fazemos não esteja regulamentado, nós precisamos avançar, porque senão isso complica até por ente público, porque nós estamos ali junto com o Estado, com o governo federal, e a gente precisa dar conta disso, e a igreja, ela tem um papel importante, papel de acolhimento, papel de ações, mas sobretudo, nós temos as leis que precisam ser cumpridas, e essas leis são o trabalho efetivo, nós temos a equipe de abordagem noturna, nós temos a equipe que estão lá, recebemos uma foto, a equipe está lá, recambiando para outros municípios, é importante destacar essa semana principalmente, recebemos no legislativo uma situação de rua, fizemos o recambiamento, levamos até o município de origem, porque a maioria não são, são transeuntes que passam, e o povo rio bonitense é muito acolhedor. Pois é, eu queria entrar nesse mérito aqui agora, já que você está falando do povo acolhedor, assim que eu comecei a fazer jornalismo, eu encontrei um cidadão dormindo lá embaixo do viaduto, e como todo mundo que é recém-formado tem aquele tesão desgraçado, e lá fui eu fazer uma reportagem com um cara que estava dormindo embaixo do viaduto, e achei muito interessante, era um sujeito que se identificou com o do Espírito Santo, e ele me deu um ranchis dele, ele falou, cara, eu estou gostando de dormir aqui nessa cidade, porque a gente consegue um negócio para comer, tem aqui um pessoal bacana, sabe, a cidade é muito boa, ninguém bate na gente, etc e tal, e o cara é muito, com uma conversa muito boa, eu falei, mas e aí, o senhor tem familiar? Não, tem, tem esposa, tem filhos e tal, mas eu não gosto de ficar em casa não, gosto de andar pelo Brasil para conhecer as cidades, etc e tal, vou ficar um bocado aqui nessa cidade, estou dormindo aqui com esse viaduto, porque aqui é até quentinho, né, então, e eu fiquei olhando aquele negócio assim, cara, eu falei, peraí gente, o discurso do provável abandonado, ele me fez olhar para um outro lado, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, primeiro que não existe aquela comida madrugada que você pega as pessoas à força e leva para algum lugar, se eu quiser, a gente sabe que existiu isso lá no tempo do Mão Branca, lá na época da ditadura militar, aquele negócio todo lá, a gente sabe que tinha o carro da salsicha, chamado, o carro da linguiça que a galera fala que passava fazendo a limpeza, a gente sabe que tinha isso lá atrás, não é folclore, estudamos isso na faculdade, acho que vocês então que são da assistência que são formadas em serviço social, devem estudar isso na faculdade também, além de muito Karl Marx, então assim gente, existia o carro da linguiça que passava lá atrás e fazendo a limpeza dos espaços, é uma realidade, isso não é mentira não, isso existia, mas hoje não temos mais o carro da linguiça não, e detalhe, se eu passar lá, convidar o cara para ir dormir na minha casa, oferecer a minha cama para ele, o meu chuveiro quente e ele disser que não, eu não posso levá-lo à força, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque muita gente não tem essa percepção, não sabe desse direito que o sujeito tem de estar dormindo no banco da praça, e dizer, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou apenas um cara carente, eu dormi na praça porque fiquei sem ela, fala um pouquinho sobre isso, assim, falar sobre o direito de ir e vir faz parte da nossa constituição, temos, e quando falamos em local público, o poder público ele tem o seu papel efetivo de controlar e permitir ou não permitir certas situações, a rua é pública, mas temos os espaços que são públicos e eles também, nós temos a lei do município, nós temos a política pública, então até um determinado momento a gente consegue avançar e intervir, até porque qualquer pessoa que depredar um patrimônio e aí está concorrendo para um crime, o crime de patrimônio, e aí não vamos entrar na esfera jurídica porque a parte hoje é a parte social, e de fato, assim, um futuro bem recente aconteceu em alguns momentos na cidade, nós tínhamos um público, porque assim, é um público que dá trabalho, é um público que não é, a gente sabe que tem essa resistência, mas falar sobre isso, estamos falando de dependência química, estamos falando sobre o álcool e todas as outras situações, não é um público, é a vulnerabilidade, de ordem emocional, psíquica, e a maioria tem, e quando falamos sobre isso, nós falamos sobre diversos atores, e a maioria de nós profissionais, primeiro falamos de nós porque primeiro a gente tem que se olhar, qual é o papel que a gente está fazendo? É chamar a saúde mental e isso acontece, temos reuniões efetivas com a saúde mental, com o CAPSE, ordem pública, montando um planejamento de acolhimento para esse povo, porque eles estão ali resistentes, porque é uma prática continuada de anos, de facilidade para eles, e quando começava a dar trabalho, certos indivíduos pegavam esse grupinho e colocavam no município vizinho, até porque nós temos até uma dificuldade hoje de parcerias com alguns municípios, porque quando chegou, vocês não vão jogar aqui no nosso município, é como se fosse um objeto, e a gente não está aqui para esconder, até porque não é um público que dá trabalho, o público da assistência é um público nosso, e nós vamos acolher e vamos dar conta do recado, seja para onde for. Eu acho que é muito no campo do que nós vimos lá no filme, tropa de elite, que tem que botar o presunto defunto que acha no terreno da outra delegacia. Exatamente. Maré zero, maré zero, maré zero, aí o cara pegava o corpo que encontrava no território da delegacia, botava no outro, e aquele outro que encontrava, era melhor trocar o corpo de lugar do que investigar o crime. Está escrito isso lá no tropa de elite, em relação à violência, à segurança pública, mas parece que nessa questão da assistência também é meio que isso também, enche a cor de gente, joga lá no município do outro que... É mais fácil passar o problema para o coleguinho. Não é isso? Só que o mundo gira, o problema volta, e a gente precisa ter um olhar, Flávio, e falar em assistência. Resolve, né? Porque você vai sempre passando a bola. Não adianta você tapar o sol com a peneira, e a assistência é uma assistência ampla, e é direito para todos, e a hora que precisar. Esse é o objetivo da assistência, que é um trabalho, que é de promoção da totalidade, e quando eu falo em totalidade, não é tirar uma fotozinha, colocar lá no Facebook, status, ah, estou aqui dando uma panela de feijão, de canja, de sopa, vai para além. Nós estamos falando de saúde mental, estamos falando de tráfico de drogas, porque acaba o público, né, da média, alta, enfim, pegando esse público que é maior vulnerável, estão em condição vulnerável, até pela condição que eles estão de anos, e essa prática não roda. Eu lembro de um pessoal desse que estava tomando conta do lugar da fila lá no Loyola, você lembra disso? Lembro disso. Eu lembro que eu era garoto e tinha ali três ou quatro, três ou quatro pessoas. Eu era adolescente, na época que nós estávamos no colégio bonito, Natália. E aí tinha uma moçada que já era conhecida. Não, procura fulano que ele fica na fila lá para você. E aí o cara ficava na fila. Mas dá um dinheirinho, né? Não era nem no Loyola na época, a fila era ali. Em frente a Cedai hoje, onde é hoje, agora a Águas do Rio, mas o prédio da Cedai no centro ali, ali tinha uma coisa do SUS ali, do INAMPS, na época, né? E geralmente tinha umas pessoas nessa situação de vulnerabilidade financeira, emocional, etc, etc, que eram contratadas para ficar na fila, tomando conta do lugar de alguém. Sete horas da manhã eu chegava, bonitinho, de café tomado, dentinho escovado, e ficava no lugar do cara ali e pagava esses X reais ali para o cara ficar... Isso aconteceu inúmeras vezes. isso é o mínimo. Só para citar uma coisa que se usa a população de rua como... E aí quando a gente... Ah, porque ninguém está fazendo nada, ninguém faz nada, pelo contrário. Hoje, toda situação de rua, e alguns não são nossos, e é importante ressaltar sobre isso, é por conta disso, porque a gente está pressionando, estamos montando uma estratégia, porque assim, não é pegar o usuário e jogar para o coleguinha, a gente tem que assumir o problema, não é um problema hoje cultural nosso, do município, e é uma situação que vamos resolver. Só que precisamos... Mas parece, José, desculpa te interromper, eu queria chegar aqui, mas parece que o fazer nada também é legislação. Tem momentos que a lei diz que você não pode fazer nada, não tem isso? Exatamente, nós achamos o limite. É, eu gosto de contar a minha história como técnico de enfermagem do SAMU, e eu fui chamado, cheguei lá, era uma senhora, uma que tinha... Eu esqueci o nome dela, ela tinha um rosto manchado aqui assim, para cá ela era morena, para cá ela era negra, não sei como era aquele negócio não, não sei que ela tinha um rosto manchado, era conhecida aí na rua, no centro da cidade, e cheguei lá, era essa senhora, cheia de cana, e assim, sinais vitais, ok, lúcida e orientada, e falando os palavrões assim, muito interessantes, eu não podia levá-la para o hospital porque clinicamente ela estava bem, eu não podia levá-la para o hospital Colônia, na época o hospital Colônia funcionava, porque ela não estava com nenhum problema de ordem psicológica, e tal, ela não me agrediu, só falou uns palavrões para mim, etc, e tal, levá-la-se a mulher para onde? Para lugar nenhum, eu não podia arrastar ela para dormir na base de SAMU comigo, nem deixar ela na ambulância, não dava para fazer isso, e a alternativa que eu tinha foi não fazer nada, porque não tinha como eu atender aquela pessoa, então quando eu falo essa questão de que às vezes a legislação diz que você não pode fazer nada, nada também é uma alternativa que por vezes a legislação exige, não é isso, Josi? Não é mais ou menos isso? Exatamente, nós temos o nosso CRES, cada um é psicólogo, tem o CRP, nós temos um código de ética, ZELAR, e sobretudo, vale destacar que nós temos hoje a nossa política pública de assistência que foi aprovada recentemente, então assim, nós não conseguimos avançar se não tiver uma política pública, uma lei que nos regulamente, até porque se pegarmos qualquer, esse usuário e tivermos qualquer ação contraditória, a gente responde por isso e a gente sabe que quando volta ninguém quer saber o detalhe, o pessoal quer pegar o negócio já e jogar a culpa no fulano. Ou seja, assim como eu não queria perder a minha credencial, o meu número de corém, você não quer perder o seu de assistência social. Exatamente, é isso, exatamente. E assim, o trabalho é um trabalho que está sendo feito com muito carinho porque assistência hoje, a gente chora por ela e não é o amorzinho só, é ah, porque fulaninho ali indicou, não, a gente está trabalhando, trabalhando muito, é de segunda a segunda, 24 horas, a secretária está aqui, que bota o pé na lama, que vai junto, que está lá, nós somos incansáveis e temos certeza que vamos avançar na política pública de assistência de Rio Bonito. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para a Jaqueline Pereira, parabéns equipe pelos trabalhos efetivos que estão sendo feitos no município, essa pasta de excelência, atende todas as demandas, efetivando os direitos, pois assistência para todos que dela precisa, tenho orgulho dessa equipe, somos suas sempre, meu amigo Adir Faturi, lá em Itatiaia, acompanhando o nosso programa, abraço aí para o meu amigo Adir Faturi, abraço para ele, concordo, viu, Moisés, não é bem assim, do jeito que nós pensamos, e realmente por isso que é preciso criar as parcerias aí, em relação a esse tema da assistência de pessoas. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, 16 horas e 26 minutinhos, e lembrar aqui de alguns parceiros aqui do nosso programa, boa tarde, um absurdo, o assistente social tinha que ter uma autorização do Estado para poder trabalhar, isso aqui é o meu amigo Edgar, falando exatamente sobre os impeditivos que a legislação oferece para fazer essa remoção das pessoas, seus lugares, etc. Tem muita gente da população que discorda disso, mas acaba não entendendo porque nós da mídia não informamos que o cara não pode fazer isso, é preferível chegar aqui e dizer só tem patife lá, ganhando burro do dinheiro, não fazem nada, essa história de sempre. Deixa eu lembrar aqui dos nossos parceiros. Vamos lá gente, Clínica Viver Média lá em frente ao Hospital da Silvaga de Rio Bonito, a Clínica Viver Média atende você, telefone 27340613, deixa eu lembrar de uma parada que é importante, minha gente, nós temos em Rio Bonito o plano de assistência familiar, o Vivo Assistencial, e quem é associado ao plano Vivo Assistencial consegue descontos muito especiais lá na Clínica Viver Média, é uma parceria que eles têm lá, você pode ligar para 36344330, Viva Assistencial, ou pode vir o WhatsApp 988799015, 988799015, mandar um WhatsApp e eles vão te responder para dar os devidos esclarecimentos. Deixa eu lembrar para você do restaurante e pizzaria Del Conde, meus amigos que durante o dia restaurante, a noite pizzaria, as pizzas são ótimas, eu vou lá comer pizza não é porque são meus parceiros só não, é porque a pizza é boa mesmo. Deixa eu lembrar para você da Drogaria Viva Mais, 2741656, tem aquela coisa maneira que criaram agora, você manda a foto da sua receita pelo WhatsApp, 984779366, e aí o entregador leva na sua casa, você paga com cartão de crédito, e aí não precisa nem sair de casa se você ainda tiver na vibe do Fique em Casa, pode ficar em casa independente de pandemia, você não precisa sair. Lá na Telefrutas, o bonito, outro parceiro importante nosso que também, tem uma novidade lá na Telefrutas, agora você consegue fazer o pagamento com Pix, conquista do meu amigo Leandro, eu reclamei para caramba disso, a maioria das pessoas me pagam com Pix, então eu tenho que pagar os outros com Pix também, chegava lá, não tinha Pix, e agora você consegue pagar com Pix, seu QR Code bonitinho, bacana, também não aceitava cartão, e agora você já consegue dividir as suas compras, no cartão, em duas vezes, acima de 100 reais o valor da compra, novidades que chegam lá na Telefrutas, Rio Bonito, um abraço ao meu amigo Leandro Ferreira, que falou comigo, eu vou conseguir isso Flávio, essa melhoria aí, foi lá, abrigou com a gerência lá da central, da Telefrutas, e conseguiu essa novidade bacana aí, um abraço para esses parceiros nossos aqui, do programa Flávio Azevedo, boa tarde, parabéns a essa equipe maravilhosa, guerreira, diz aqui a Adriana Silvino, Célia Santos, entrevista de esclarecimento ao público, minhas best, parabéns, fala Flávio, companheiro de caminhada, diz aqui a minha amiga Kátia Santos, obrigado Kátia, pelo seu carinho aí, best é chique esse negócio, hein cara? Minha filha que gosta, minha filha que gosta de festas, então hoje recebendo aqui, e durante toda a semana minha gente, nós vamos tratar dos temas que hoje, estamos dando aqui o pontapé inicial, recebendo a secretária, recebendo o Jose, recebendo o Juliana, nós temos pessoas aqui ao longo de toda a semana, para tratarmos tecnicamente desses assuntos, que nós estamos conversando aqui, à luz de cada operador dessa lógica da assistência, da promoção de pessoas, durante toda a semana nós estaremos conversando sobre esse assunto aqui, porque hoje dia 17 tem uma data importante de vocês, é amanhã? Conta para a gente, o que que tem Natália? Amanhã exatamente, a data específica, o que que é? Então, é o dia do combate contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, abuso e exploração, e nós achamos... abuso e exploração. Isso, e assim, é muito importante esse tema, porque com a pandemia, isso se tornou muito mais evidente, as crianças permaneceram muito tempo dentro de casa, e isso aumentou a vulnerabilidade delas. Teve velho que apanhou, teve criança que apanhou, teve esposa que apanhou, teve esposo que apanhou também, teve de tudo aí na época da pandemia, né, cara? Pois é, e as crianças, elas são muito vulneráveis, por elas não saberem se defender, né? Eu lembro que com três meses, em três meses de pandemia, eu recebi um meme muito engraçado, era ser uma vista aérea de uma cidade grande, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, e aí aquele silêncio, as ruas todas desertas, né, porque estava todo mundo dentro de casa, e aí de repente, sai aquele eco assim, vindo na janela de um dos apartamentos, socorro, eu não aguento mais minha mulher, evidenciando aquele momento, onde tinha aí esposos e esposas, que não se viam há mais ou menos uns 10 anos, e passaram a ter que conviver, por causa do lockdown, né? Teve um cara que passou uma gata por ele, ele mexeu, deu um tapa na bunda, desculpa essa fala, e a mulher falou, respeita a sua filha, ué, mas ele tinha visto a filha, bebei, agora a menina estava com 17 anos, bonito, o cara não sabia, pensou que era vizinha, que estava passando, né, é isso, minha gente, teve muito disso na época da pandemia, isso gerou uma série de complexidades, que alguma coisa deve ter estourado lá na promoção social, na assistência social, né? E aí, Juliana, você que é a mulher dos programas aí? É, a minha área especial. Não deixa nervosa não, Pabllo, pelo amor de Deus. Mas sim, como a secretária colocou, durante a pandemia, nós tivemos um aumento aí, dessa questão de abuso intrafamiliar, né, um pouquinho assim, vou dar um relance, como a secretária colocou, amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso, Exploração Sexual de Crianças e Adolescente. E o nosso trabalho aqui, enquanto município, enquanto secretária de assistência, é fazer uma ação onde a gente venha falar um pouco dessa conscientização, da prevenção, é informativo, é poder estar falando, como a gente vai estar reconhecendo. Os casos, muitos casos aumentaram. Fique à vontade, tá? Vai falando, porque o meu carregador do computador não está aqui, gente. Agora que eu fiquei emocionado com as visitantes aqui, eu deixaria ir buscar. Vai falando aí. Muitas demandas aumentaram, como violência doméstica, como a questão do idoso, violência contra o idoso, e assim também o abuso contra criança e adolescente, também aumentaram durante esse momento da pandemia. A gente vem agindo, e isso é hoje ainda. Sobretudo porque os vogozinhos desistiram e saíram de casa que não precisavam ficar, né? E tinha gente que não tinha paciência, né? Tem isso também, né? Hoje, mais ou menos assim, por alto, a gente não tem ainda um número específico. A gente está fazendo esse levantamento, o Conselho Tutelar está fazendo esse levantamento também. É uma coisa que a gente está buscando para o CMDCA. Amanhã o Fábio vai estar aqui, né? Falando um pouco, e a gente está fazendo essa busca e levantamento, mas mais ou menos, nós temos em média de quase 10 atendimentos de suspeitas de abuso contra criança ou adolescente no CREAS todo mês e que nós temos que fazer visita e que se inicia acompanhamento que a delegacia manda ou que foi pelo Conselho Tutelar ou que foi diretamente mesmo para o CREAS pedindo uma orientação e a gente acaba identificando. Então, assim, é um número grande, é um número grande, né? A gente fica, nossa, mas se a gente for olhar pelo nosso município todo acaba sendo um número pequeno. Por isso que a ideia, né, quando a gente levou para o secretário de estar fazendo esses eventos mais para o bairro, essas ações para o bairro, foi nesse objetivo, porque quando a gente está no centro a gente pega só aquela população ali que está passando, que vai trabalhar, que está no ponto de ônibus, saindo da escola, mas quando a gente está no bairro a gente pega realmente as donas de casa. Você vai mais para perto da vulnerabilidade. É isso aí. Da vida real dos problemas. É isso aí. E o nosso trabalho é o quê? É fazer, né, amanhã a gente vai começar essa ação, é fazer as mães, quem estiver, quem for amanhã na ação, as próprias crianças também, é tentar identificar quando estiver passando por isso. Tentar ter esse olhar mais sensível que às vezes um adulto, um tio, um primo, ou até uma pessoa desconhecida, que você entende às vezes como uma forma ali de carinho, mas pode ser o início de um abuso, pode ser o início de um afeto que não é para acontecer. Então, assim, a nossa ação amanhã pela Secretaria de Assistência da Proteção Social Especial em parceria com a Proteção Básica, o Crais Centro vai estar lá com a gente, em parceria com o ESF, a enfermeira Sueli, agradecer, se tiver alguém da saúde aí participando, que, né, de portas abertas abriu lá o ESF para a gente poder fazer essa ação na frente do ESF lá. Então, assim, estar sendo parceira com a gente nessa ação, poder estar indo com a sua família lá, a gente vai ter atividade sócio-educativa para as crianças, pedagogas, assistentes sociais que vão estar fazendo esse trabalho com as crianças, ressaltando bem que a gente não vai estar falando, mãe, pai, sobre sexo, a gente vai estar falando sobre prevenção, sobre olhar, né, a gente vai estar falando dentro da nossa política de assistência como a gente pode estar identificando. E também fazendo uma sala de espera com todas as, todo mundo que for, né, não quero falar sua mãe, acho que os pais também possam estar indo lá, a gente vai estar de manhã cedinho lá, oito horas, a gente vai estar com tudo montado, esse pai aí antes de trabalhar, se puder dar uma passadinha, para poder conversar com um dos nossos técnicos e estar recebendo aí essas informações das nossas ações. José, nós tínhamos o equipamento lá na Mangueira antigamente de assistência, era ligado à Secretaria de Promoção Social, na antiga e tal, acho que da época ainda de Marlene, alguma coisa que foi criada ali na época que fizeram umas casas, como é que está aquilo ali? Tinha um negócio de uma caixa d'água lá que o pessoal reclamava que estava para vazar, como é que está aquele negócio lá? Ainda existe algum risquício disso? É uma pergunta meio complexa. Você lembra dessa história? Lembro, participei lá também, a proposta inclusive de estar na Mangueira. Tinha curso profissionalizante? Sim, sim, o espaço ainda existe, porém desativado, não tem nenhuma ação voltada lá, tinham várias ações de serviços de convivência, trabalhos manuais, o local é público, ele é municipal, porém está desativado. E é uma pauta que a secretária, junto com o secretário de cultura, nós temos conversado sobre isso, nós temos inúmeras propostas para lá, mas é um casinho meio emblemático, que vai além da nossa atuação e pontuação aqui, infelizmente não tem como narrar a situação lá, porém... Eu lembro que tecnicamente eu ouvia pessoas dizer em off que não era tecnicamente viável por uma série de razões. Não, até é assim, falar sobre tecnicamente sim, portanto a proposta que a secretária trouxe de irmos para a Mangueira e como vamos para outros municípios é justamente sobre isso, é estar próximo do público vulnerável. Nós estamos falando de questões jurídicas que não nos competem, porque são situações que não nos cabe pontuar aqui, porém temos certeza que tão breve, se depender de nós, da secretária, os serviços lá serão reativados sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho de Parque Andréia também, que sempre que eu trato desse assunto, assistência social, o pessoal do Parque Andréia, nós temos um equipamento lá importante, que funciona bem, e como é que tem as coisas lá no Parque Andréia, sobretudo ali naqueles espaços que foram acrescidos depois, o famoso 90, e depois o 30 e o 70, e eu vou falar aqui o português claro que é como as pessoas chamam, um é flor de palmeira, outro, eu esqueci o nome lá do conjunto escola, não sei, crédito, não sei, das plantas, tem um nome técnico lá bonito que inventaram, mas é 90, 70 e 30, e as pessoas cobram muito assistência para esse emprego, condições de trabalho, locomoção, etc, e tal, como que hoje está sendo trabalhado a localidade do Parque, que você conhece bastante, não é Natália? Natália é de boa esperança. Eu tenho grande preocupação inclusive lá para o Parque Andréia. Ela briga com a gente. Pois é. Você conhece bem isso, como moradora. Eu peço parceria, não quero que inclua o Parque Andréia. E aí, como é que está sendo trabalhado esses lugares sobretudo? Tem aquela distribuição de moradias, etc, que sempre tem um questionamento, que existe uma lista que não foi... É importante ressaltar a todos os telespectadores, as parceiras aí, tivemos a honra de trabalhar, um beijo para todos que estão aí ligadinhos. mas a habitação não faz parte da Secretaria de Assistência. É importante frisar sobre isso. E no passado fazia, eu lembro que era assistência, trabalho e habitação. Isso, habitação. Era atrelado à Secretaria de Bem-Estar, depois de promoção social. Porém, hoje a Secretaria de Assistência não está atrelada à habitação, é uma secretaria à parte. Porém, nós temos a equipe técnica que disponibilizam, porque a nossa equipe é que está lá na base, com o NIS, com as referências familiares. Então, as pessoas ligam muito à questão habitacional, assistência, porque já foi, não faz parte. E hoje, a Renata vai estar aqui também falando sobre a proteção social básica, que é o CRAS de Parque Andréia, onde a secretária desprende todos os esforços para aquela localidade. E a gente tem avançado com a associação de moradores, a gente tem se aproximado bastante para conversar, porque eles sabem a base, a real necessidade e é o local. Nós temos ali a questão do crime, do tráfico de drogas, principalmente para questões de crianças de menor idade. Hoje, a estrutura toda para o CRAS de Parque Andréia, principalmente com o retorno dos serviços de convivência, que pegam um pouquinho esse público de mulheres, crianças, e é o que a gente tem se desprendido aí. A pandemia, ela veio um pouquinho para dar uma freada com isso. Nós tínhamos uma portaria a nível nacional que impedia esses serviços de serem executados e hoje, graças a Deus, com a redução da Covid, a gente está conseguindo voltar com o serviço e o CRAS Parque Andréia está avançando. Já temos lá parcerias com aulas de Taekwondo, serviços de convivência já retornando gradativamente e a equipe, que é uma equipe nova, uma nova estrutura, fazendo todo o mapeamento de toda aquela rede, porque não é só Parque Andréia, nós falamos, temos nova cidade, Bambu, Jacundá, Mineiros, vários locais que são atendidos pelo CRAS Esperança, que nós precisamos dar maior visibilidade, não é só aquele entorno. Então, se hoje a gente apresenta a política pública continuada e eficaz, vamos conseguir alcançar aquela galera. E hoje a equipe está lá fazendo a entrega do benefício eventual, o suporte alimentar para as famílias, indo de casa em casa, estão hoje, principalmente da galera, daquele público afetado pelas fortes chuvas, cabe ressaltar aí que estão todas inseridas em aluguel social, em uma semana a secretária conseguiu junto com a sua equipe disponibilizar aluguel social para todo mundo, então estão todos inseridos em casa e a nossa equipe está lá no território dando esse suporte. Então hoje o CRAS Esperança é uma base, ali dentro do Parque Andréia e dando suporte a todos esses bairros de difícil acesso. Nós estamos com uma equipe boa, uma galera com muita vontade de trabalhar. Acho que é importante. Deixa eu fazer mais uma pergunta difícil para vocês. Você estava falando da questão da... Então, amanhã nós temos o dia do... Conselho Tutelar... Não, não, o dia nacional do combate ao abuso. Eu acho que abuso é um negócio assim que todos concordam, mas é quando eu falo da exploração, entra no campo da exploração sexual, a gente sabe. Mas aí entra também no campo do trabalho infantil, aquele negócio todo, e aí tem aquela pergunta da rua que eu quero trazer para a discussão da nossa mesa, que é... Criança não pode trabalhar por causa de quê? No meu tempo a gente trabalhava, ninguém morreu por causa disso, está tudo certo. quando fala, cara, mas hoje é uma outra situação, etc. Então, é uma... Vender droga pode, né? O garoto está vendendo droga na esquina lá, ninguém vê nada, ninguém fala nada. Aí quando vai trabalhar na minha carinha de São João, chega lá e diz que não pode. Juliana, me socorre. E o que acontece aí, Juliana? O que você fala sobre isso? Não pode. Eu acho até muita razoabilidade nesse entendimento, né? Mas vamos lá. Criança tem que estar estudando, não pode trabalhar mesmo. Isso é uma discussão em pauta só que eu entendo também. Aí a gente vai lá para o Parque Andréia, quando a gente pega as crianças que ficam lá, né? Os aviãozinhos, que falam, como tem outras comunidades do Rio de Janeiro. E aí eu sempre coloco, e é o que eu sempre coloco, ninguém trabalha sozinho. A assistência é uma política pública que não vai trabalhar sozinho. Se a gente não tiver as outras políticas trabalhando com a gente, a segurança, né? A gente não vai conseguir trabalhar. Então, eu posso falar para você, que criança realmente não pode, que criança tem que estar na escola estudando, mas a gente tem que vir também ao trabalho da educação pertinente às crianças, porque se ele não está na escola, não está na rua, ele está em invasão escolar. Se eles estão em invasão escolar, a escola tem o quê? Que notificar o conselho tutelar e tem a equipe para isso. Vai de FICAI, né? O nome da ficha, né? O que você não fugiu? Então, você tem... Aí, eu tenho esse trabalho. Eu tenho o trabalho também da segurança pública, porque essas crianças estão na rua, mas a gente sabe que ali existe um tráfico, eu estou dizendo lá da comunidade, enfim, que não é o caso que acontece aqui no centro de Rio Bonito, quando você tem criança vendendo bala ou uma coisa assim. Então, assim, não pode, mas também sozinho a política de assistência não consegue fazer nada. a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, porque esse é o tema, porque a gente teve uma reunião semana passada até mesmo com a Julissa que estava fazendo uma pesquisa, me foge a memória dela, o nome dela agora, mas a gente colocou esse pauta, porque ela trabalhou lá na lojinha do pai dela, não, meu pai colocou para trabalhar e, assim, ele queria que eu trabalhasse, mas eu fui lá e estudei. Mas, assim, a gente não é a realidade das nossas crianças hoje, não é a realidade muito estão trabalhando porque tem uma vulnerabilidade dentro de casa, mas essa vulnerabilidade vem de quê? De repente, de uma mãe também que só quer viver do Auxílio Boas, do Auxílio Brasil, né? Essa mãe também não está inserida no mercado de trabalho. Algumas, porque não conseguem, mas algumas a gente também sabe que não procuram, entendeu? Que não tem uma escolaridade mínima, então, assim, é vários fatores que chegam a essa situação, só que nós não vamos conseguir trabalhar sozinhos. São situações que precisam de todas as políticas envolvidas, porque quando a gente fechar o cerco, aí não vai ter para onde correr. A gente não vai ter criança sendo aviãozinho, a gente não vai ter criança vendendo bala na rua, que é a realidade. Hoje, eu até falei semana passada, hoje, pelo menos lá no centro, quando a gente fala de trabalho infantil, todas as famílias que a gente abordou até agora, que foram três, não eram do nosso município. Na realidade, elas eram de municípios vizinhos, como eles já estavam, o conselho tutelar já estava em cima deles lá, o CREAS já estava em cima deles lá, e eles vieram para Rio Bonito para poder fazer o trabalho aqui. E aí, mesmo assim, a gente fez contato com o município, se a gente vê na rua, a gente convida a voltar, a gente sabe, a gente liga para o CREAS, do município que é de questão, comunica que está aqui com a criança na rua, comunica, notifica o conselho tutelar, todo esse trabalho a gente faz. Então, hoje, eu não vou dizer para você que não existe, mas são muitos casos subnotificados, que até não chegam até nós, ou que chegou realmente em questão de centro, e a gente tem atendido o som de municípios vizinhos mesmo. E aí, minha gente, nós temos o efeito criança-esperança, que é muito bacana, muito bonito, mas aquela parada do camarada que faz a doação do banco do sofá, efetivamente, botar a mão na massa para contribuir, colaborar, o sujeito não quer, mas aí, manda, liga aqui, que vai cair 10 reais na conta, 20, etc. Me parece que vocês acabam tendo que, além de lidar com as questões efetivamente da pasta, ainda tem essas incompreensões de uma sociedade que quer reclamar de que está o negócio acontecendo ali, mas ele não quer participar efetivamente. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos conselhos. De conselho, eu entendo bastante que participo de vários, já participei de muitos, e é nítido que os conselhos às vezes são esvaziados, porque ele é paritário, o que significa paritário? Parte dos integrantes do poder público e parte da sociedade civil organizada, e essa moçada da sociedade civil organizada, por vezes não está lá. E aí o cara fica reclamando, mas lá só tem mirinha, balbino, soelhinho, não sei quem, todos os conselhos desse pessoal, porque eu não vou, então é por isso que só tem mirinha, balbino, não sei quem, e eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância, começando com você, Natália, da participação das pessoas efetivamente, que não é só reclamar, mas também participar, contribuir. Pois é, inclusive a gente está voltando aí a acionar os conselhos, conselho do idoso, o conselho do deficiente, que estava tudo parado, não tinha nenhum membro, nem governamental, nem civil, sociedade civil, e nós temos procurado realmente trazer essa questão para a sociedade, que é a importância dos conselhos, o conselho, que eu sempre quando trabalhava e chegava lá o memorando, solicitando um membro para o conselho, vai você, já fui, já estou no outro, então a gente está querendo quebrar isso daí, a gente já senta, conversa para divulgar as reuniões, divulgar para o público em geral o quão importantes são essas ações dos conselhos. Perfeito. Josi, quer acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa sobre o papel dos conselhos aí e a importância da participação das pessoas nessa ferramenta, nesse instrumento? Sim, falar sobre conselho é um espaço de discussão muito importante, e principalmente agora, nós temos o CMDCA, uma lei que está sendo fresquinha, preparada, porque a lei é desde 1992, a lei do conselho municipal de criança e adolescente, e a gente não consegue discutir muito sobre trabalho infantil se a gente não tiver minimamente uma lei que regulamente, e o município não tinha, a lei defasada... Quem fiscaliza isso, né? Qual é a penalidade quando o cara encontra... E aí, como que você dá legalidade a um conselho ou qualquer política se você basicamente, minimamente, você não tem um conselho que rege o direito da criança e do adolescente? E falar sobre essa importância é um lugar de discussão, porque a gente sempre fala que internet, Facebook, Instagram, é página de ninguém. Todo mundo fala e quem não conhece a política pública vai acreditar no conto da garochinha. Então, tudo que eu falo lá vai virar verdade porque eu não tenho tempo a procurar, eu não me interesso a saber realmente o que está acontecendo lá na base, lá na ponta, o porquê que tem criança vendendo bala, porquê que a gente não avançou ainda e hoje o Fábio vai estar aqui e a gente tem atrelado muito o conselho tutelar, principalmente, que era muito distante da assistência e estamos falando a mesma língua. Nós não trabalhamos para o executivo, nós trabalhamos para o município, para o povo e o povo acaba sofrendo porque fica cada um no seu canto, as pessoas nem sabem quem são. Então, assim, hoje, eu me almoçono em falar da secretária Natália puxando o saco, mas porque ela tem essa sensibilidade de aproximar esse público, chamar o conselho para perto, o conselho de assistência, o conselho do idoso, deficiente principalmente, e o CMDSA, que é o conselho municipal da criança, que faz parte da chefia de gabinete. E hoje, na nova lei, está sendo trazida para a secretaria de assistência para a gente começar a ir para o campo da atuação, do trabalho. Por que que não pode? Vamos lá, conselho tutelar, vamos juntos. E é importante a sociedade civil organizada estar dentro desse espaço, do lugar onde a gente discute. Porque, assim, se a gente esconde embaixo do tapete a verdade, nós estamos colocando o povo sofrendo, e lá a gente discute a verdade, o porquê que não foi implementado ainda, o que está acontecendo. mas a galera tem uma dificuldade de querer ir para esse espaço para debater, e preferem ficar lá na linha da discussão do Facebook. Então, hoje, a gente faz esse apelo, venha, venha para os espaços, vamos entender o que que a assistência está fazendo, o porquê que ainda não fez, e o conselho é esse espaço. A gente tem essa... Juliana, inclusive, além de você acrescentar, eu queria que você também comentasse, além do que o Josi está falando, o conselho, inclusive, avalia e aprova as contas da assistência, ou seja, o camarada que acha que está tudo errado é a oportunidade que ele tem de dizer assim, ah, isso eu não vi acontecer não. É isso aí, e eu queria acrescentar, reforçar o que a gente colocou, às vezes, você está lá no Facebook colocando, porque assim, eu entendo que toda crítica também é construtiva, nós não somos, nós não temos a razão total, às vezes, você, enquanto sociedade civil, colocou uma coisa no Facebook, de maneira, é relevante o que você está colocando, mas, ela tem que ser discutida nos ambientes certos, então, é importante, né, a participação da sociedade civil no conselho, é importante por isso, Fábio, porque o conselho, ele aprova as contas, o conselho, você quer regularizar uma lei, do CMDCA, ele vai passar pelo conselho para aprovação, você quer abrir um equipamento, você quer colocar um serviço, ele vai passar pelo conselho para aprovação, o que você gastou, o que você deixou de gastar, ele vai passar no conselho para aprovação, então, assim, o papel do conselho, ele é muito importante, eu sempre tenho muito isso na minha cabeça, existe a secretária, né, toda secretaria tem lá, Natália está lá, ela, ela vai destinar o que é para fazer, como fazer, vai buscar projeto, mas, no final das contas, quem aprova é o conselho, se você for pensar lá na época dos reis e rainhas, basicamente era isso, existia lá a rainha Elizabeth, mas no final das contas, ela tinha que agradar o conselho para conseguir votar uma situação, então, assim, é importante, porque a gente está aqui para discutir mesmo, a política de assistência, é uma política que tem que ser discutida todos os dias, os assuntos, eles têm que ser debatidos todos os dias, a sociedade muda, né, é isso aí, automaticamente, as necessidades mudam, então, a gente precisa e esse espaço, ele é importante, ele é importante para você que está aí, que gosta de ir para o Facebook, que tem a sua visão, que tem a sua história, de vir participar com a gente para poder ter essas discussões. Inclusive, falando a verdade, né, muito crua, os conselhos, eles eram meio, assim, que abafados, eles não tinham a voz de fala por causa disso mesmo, por causa de um jeitinho, outro, não, assina aqui, dá um jeitinho, entendeu, e agora não, a gente está botando o conselho. Eram engenheiros de obra pronta, já traz tudo pronta, só você assinar, já está tudo certo. Até por isso que afasta um pouco a sociedade civil, ninguém participa, porque ninguém sabia quando tinha reuniões, ninguém sabia como as coisas aconteciam. Eu lembro que a história da Kombi levando, do carro levando lá o documento do conselheiro assinar em casa, não tinha tido nem reunião, não assina aí, porque senão vai perder o dinheiro ali que vai vir, isso é um negócio desse mesmo. Não, eu não queria falar o que é, eu pensei mesmo, entendeu, então os conselhos não tinham voz. Por causa disso. E ninguém reclama do que eu estou dizendo porque vocês sabem que é verdade. Reclamar, eu vou dizer o nome e vou dizer em que época. Porque vocês sabem que era assim. E que bom que hoje tem essa diferença. Estamos resgatando tudo isso aí, a participação efetiva. Meu amigo Edson Matias fez uma colocação aqui interessante sobre a questão, ele mais ou menos tem a lógica que eu tinha falado aqui do conceito tutelar impedir, as crianças de trabalhar e tal, Edson, acho que a sua insatisfação ela deve vir para dentro desse espaço de discussão como o Juliano está falando. É se aproximar do conceito do CMDCA, da secretaria, do conceito da assistência, etc. Como é que funciona isso? Porque eu acho que dessa maneira tinha que ser dessa forma e aí tem as conferências municipais que acontecem, que é onde a gente consegue mudar alguma coisa. esse ano teremos da criança e do adolescente conferência. Aí que beleza, olha só, são nesses espaços que a gente consegue mudar alguma coisa. Eu queria trazer um outro assunto aqui também que eu acho muito importante. Vez ou outra, eu vejo na rede social como ela diz assim, não, a prefeitura está me devendo um problema aqui, a secretaria de saúde não comprou aquele, esses leite aí de 200, as prata, 300 reais a lata, etc, que as pessoas às vezes precisam dar para os seus filhos que têm uma série de alergias, de vulnerabilidade na área da lactose, etc e tal, aí tem aquela criança que tem que tomar e acaba 10 latas por mês, etc e tal, e não tem grana e a secretaria de saúde não está comprando. Cara, eu não consigo entender por que a secretaria de saúde compra isso se não há ação social, porque se há uma questão de vulnerabilidade de grana que o cara não consegue comprar, por que é a saúde, gente? Por favor, me façam entender isso. Eu queria procurar só o ano aqui, porque eu não estou achando, mas existe a resolução 39. Eu estou igual, nessa eu estou igual a Edson Matias, por que é a saúde que tem que custar isso agora? Eu só ia a resolução 39, só quero procurar o ano, mas existe uma resolução 39 que é de um ano que daqui a pouco eu passo para vocês. Só para a gente esclarecer, gente, não estou dizendo que você não tem direito não, eu só estou falando que eu acho que o recurso não tem que sair da saúde, eu entendo que o recurso tem que sair da ação social, porque afinal de contas o cara não tem condições de comprar aquele leite porque ele não tem grana, porque está sem trabalho, porque o salário dele não é suficiente, porque o negócio é caro, por que tem que sair da saúde? Eu entendo que não tem que sair da saúde, na minha concepção ela tem que sair lá da ação social, é a minha concepção, tem direito, beleza, mas eu acho que a fonte é que eu não concordo, me corrijam meninas, por favor, me orientem. a partir dessa resolução 39 de 2020, a leite medicamentoso, óculos de grau, cadeira de roda, ela foi transferido a ser destinado pela Secretaria de Saúde, porque se entende que isso são coisas de saúde, por exemplo, o leite medicamentoso, ele é medicamentoso, ele é um leite para uma criança que nasceu desnutrida, ele não é o leite comum, que é um apitamil, que você vai comprar na farmácia ou um leite de vaca qual você dá para o seu filho, você precisa, então você tem que comprovar ele através de laudo. Então, o governo federal entendeu que esse leite, esse óculos que a assistência também dava antigamente, essa cadeira de roda, ela tem que ser destinada pela saúde através de processo. E se o município naquele momento também não fornecer pode ir até a Defensoria Pública abrir um processo porque o Estado tem que... O município tem a farmácia judicial. E tem a farmácia judicial, você abre o seu processozinho e você vai receber lá. Então, assim, Flávio, eu não... eu discordo de você nisso. Acho, sim, que o que é pertinente à saúde e o que é na saúde e por quê. O nosso trabalho aqui, a gente tem um trabalho na primeira infância, a gente já tinha dentro dos CRAS e agora a gente tem o Criança Feliz que é esse acompanhamento que a gente faz da primeira infância. Renata vai falar um pouco mais dele aqui que vai estar aqui com você na sexta-feira, ela vai aprofundar. Mas, assim, a gente faz esse acompanhamento, mas quando a criança necessita de leite, se nasceu desnutrido, o nosso incentivo é o leite materno, mas se nasceu desnutrido, se nasceu com alguma falta de propriedade, alergia, algo assim, é pertinente à saúde porque ele faz tratamento na saúde, quem vai dar o laudo é o pediatra, é o médico da saúde, dentro da saúde. então ficou destinado aí desde essa resolução e tem gente que não entende muito isso, que acha que tem que ser pela assistência, mas não tem. Fralda, leite, óculos, cadeira de roda, muleta, tudo é pertinente à saúde quando o indivíduo precisa. você lá do governo federal que mudou esse negócio aí, tu fez um passa-bola parceira, que você, não sei quem foi no governo federal que inventou esse negócio, né? Eu entendi, eu entendi a sua explicação, mas eu não concordo com ela. Tudo bem. Mas eu entendi, eu entendi, a... Fralda, nós somos a prima pobre. Não, tá, tudo bem, sem problema. Imagina se o leite medicamentoso vem sair da secretaria, né, nossa secretaria de assistência social do Rio Bonito é fundo a fundo, aí vai, imagina um pouquinho de dinheiro que a gente recebe, a gente for colocar os processos de leite medicamentoso, coitado a nós. O cara que lá no governo federal inventou essa resolução, ela estava exatamente pensando isso. Com certeza ele é um assistente social, ou ela. Rapidinho, pegando o gancho, deixa eu te dar som aqui, vai. Pegando o gancho dessa fala, nós temos a nossa lei de benefício eventual que foi preparada com muito carinho, e a secretária deve ser cuidado de anexar nela pensando na primeira infância. Não significa que a assistência ela vai deixar de pensar nesse público, mas dentro do que alcança, porque assim, a gente tem uma mão que a gente só consegue ir. Nós temos o nosso repasse de cofinanciamento do governo federal e do estado, que eles são destinados a equipamentos certos. Então assim, e se a gente pega, ah, por que vocês não pegam o dinheiro e compram? E aí a gente pega uma verba que é de um equipamento para poder fazer um favor de uma política que não é nossa. E aí a secretária pensando nisso, na nossa lei de benefício eventual, ela inclui o suporte da primeira infância, da fralda, um kit para a primeira infância, do nascimento. Então nós temos alguns cunhos de carinho para essa população, mas não que nos atrele a responsabilidade do leite, da obrigatoriedade. Nós temos aí o benefício eventual que está legitimado para poder atender. E nós temos o programa Criança Feliz, e a Renata vai falar sobre isso também, que vai entrar sobre a questão da fralda, do leite, que às vezes nós conseguimos parcerias e conseguimos disponibilizar para esse público. Perfeito. Não, esclarecimentos extremamente importantes que nós estamos oferecendo aqui nessa tarde. A minha discordância é secundária, o importante é a informação principal que nós estamos trazendo aqui. Boa tarde, Flávio, não estou te acompanhando mais porque mudei onde moro ainda não pude colocar a minha internet. Ô Alzeira, eu estou sentindo sua falta mesmo, realmente há bastante tempo que não via você por aqui. Seja bem-vinda, estávamos com saudade de você aqui no programa. Wagner dos Santos Neves, essas meninas formam um grande time, secretária top, e passa por aqui Josiane Penco deixando um coraçãozinho aqui que eu acho que é para mim. Vou pegar ela, se ela tivesse colocado mais um, eu ia dividir com vocês, viu meninas? Mas ela colocou só um. Respondendo os telespectadores. Como é que é o nome do seu marido lá? É o meu esposo que está online. Como é que é o nome do seu esposo? Wagner Neves, advogado. Ah, é o Wagner aqui? É o Dr. Wagner. Então, Wagner, dá licença, meu irmão, os coraçãozinhos aqui, você já tem o dela de carne e de sangue. Vou pegar esse coraçãozinho aqui para mim com todo respeito. Eu, Wagner. Abraço aí, Wagner. Obrigado pela participação aqui conosco. Então, assim, gente, recebendo aqui nesta tarde a nossa secretária de Assistência Social de Rio Bonito Natália Neto, Josiane, Juliana, numa conversa que eu preciso interromper agora porque o relógio diz que a gente precisa ir embora. Mas continuamos amanhã, continuamos na quinta e na sexta-feira, nos aprofundando nesses temas aqui que nós estamos conversando. E nós temos, sim, uma série de entendimentos equivocados a respeito da prestação de serviço que vem a partir da assistência. Começo com você, Juliana, pedindo que se despeça dos nossos ouvintes e muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre um prazer de receber. Obrigada a você, Flávio, por ter recebido. Fiquei um pouquinho nervosa, então me desculpa qualquer coisa que eu tenha falado. mas o trabalho é esse, gente, é poder divulgar um pouco o nosso trabalho, quem quiser conhecer, né? A proposta realmente era vir só a falar do dia 18 de maio, mas eu até gostei porque eu sempre falo isso com o Josi, né? Que às vezes a população peca um pouco por falta de esclarecimento. Eu, particularmente, não tenho Facebook, eu estou pensando em voltar, né? Porque eu acabo não participando de coisas muito do município, eu vejo lá pelo meio do meu marido um pouco escondido às vezes e eu olho e eu vejo muita falta de informação mesmo. E, assim, quem tiver mais dúvidas ou quiser conversar sobre o assunto, as igrejas ou sociedade civil, eu estou na secretaria quase todos os dias, o meu telefone também eu estou disponível, vocês podem ir, a gente tira essas dúvidas, a gente conversa, a gente passa pelo atendimento porque às vezes é difícil mesmo você querer lidar com uma situação e não sabe como. E, às vezes, a gente acaba levando uma crítica e, de repente, a gente já está ali atuando, a gente já atendeu aquela família, a gente já atendeu aquele usuário em situação de rua, a gente já fez todas, a gente já atendeu todas as demandas que ele precisava, só que tudo é um processo e, às vezes, você não está ciente dessa informação. Então, eu sempre peço, pergunta antes, né? Eu não conheço muita gente aqui em Rio Bonito, mas todo mundo conhece a Joas, tem dúvida, manda mensagem para a Joas, ela tem o Facebook, que a gente está pronta aqui a responder. E para continuar esse trabalho, né? Agradecer minha secretária, que me confia esse trabalho aí todos os dias, a Josi, né? Sem elas, eu não faria nada. Eu aprendo todos os dias com elas, conhecendo o município, moro há pouco tempo aqui, né? Eu casei em 2018, vim, mas trabalhando na assistência, eu vou fazer um ano trabalhando. Então, estou ainda conhecendo uma apaixonada pelo município de Rio Bonito e o meu trabalho aqui é pelo município, efetivar enquanto assistente social, que é o que eu nunca vou deixar de ser, fazendo o melhor pelo meu município no local onde eu estou. O Wagner já conhecemos aqui, né? O esposo da Josi, como é o nome do seu nome? o meu esposo é Rodolfo, ele falou o quê? Ah, o Rodolfo que passou aqui? Ele passou o Rodolfo aí, então é ele. Passou o Rodolfo aqui? É, então foi ele. Então, um abraço e sucesso e parabéns aí pela esposa talentosa que você tem dedicada ao trabalho. Posso só, quero dar. Eu quero deixar, não sei se ela está online, feliz aniversário para minha assistente social de Família Acolhedora, Jaqueline. Rocha, parabéns a essa profissional maravilhosa enquanto assistente social e enquanto pessoa, então quero deixar aqui meu feliz aniversário para ela, tá bom? E mais uma vez, obrigada, Flávio. Já que você tocou no assunto do aniversário, Dada. Beleza, parabéns, Jaqueline, sucesso para você. Minha queridíssima Josiane, obrigado pela sua visita aqui, pode falar, pode falar. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, amigo de longas datas, de várias discussões, caminhadas, e é uma honra trocar experiências com o nosso município querido e falar de assistência, nossos olhinhos enchem de lágrimas porque é um amor, estamos aqui fazendo amor para o nosso município, para os nossos munícipes, e tenha certeza que estaremos à disposição sempre e a qualquer momento de todos para esclarecer dúvidas, conversar, bater um papo, porque estamos aqui pelo povo, nada mais isso. Então, estaremos disponibilizando toda a nossa garra, todo o nosso conhecimento em prol desse povo tão querido que é o nosso povo em Rio Bonitense. Agradecer aos amigos e parceiros que estão aí acompanhando e dizer que a assistência está aí 24 horas fazendo assistência e política pública continuar. Tudo que vocês ouvirem diferente disso é fake news. Nós estamos aqui trabalhando e essa galera trabalha. Nossa secretária liga de madrugada uma, duas, três da manhã. É um desespero, mas é um amor e é uma honra estar na secretaria dessa mulher, essa grande mulher enaltecendo essa representatividade que nós temos. Além de primeira dama do município, queremos dar um abração ao nosso prefeito, Leandro Peixe, que tem desempenhado um papel muito humano em nossa sociedade e essa equipe que está aqui com sangue nos olhos e muito amor para distribuir para todo mundo e para quem dela precisar. Uma honra estar aqui. Prazer, José. Eu mandei um abraço aqui para o Wagner, mandei um abraço para o Rodolfo e vou mandar um abraço aqui para o senhor Leandro, o esposo aqui da nossa secretária Natália. meninas, foi um prazer. Eu quero lhe cumprimentar Natália por esse time, essas duas meninas aqui que quando falam desse assunto, assistência, a gente percebe que elas têm uma emoção na voz, né cara, assim, diferente, né. Parece um homem apaixonado falando da sua namorada, da sua esposa ou uma mulher apaixonada falando do seu namorado, do seu esposo. essas meninas que quando falam de assistência social, elas têm, percebe-se nitidamente no timbre da voz delas uma coisa assim bem bacana e você consegue juntar uma seleção muito bacana ali na promoção social. Sim, Flávio, eu tenho uma equipe, eu tenho orgulho de falar, eu tenho uma equipe de excelência. Toda a parte técnica, toda a parte de coordenação, elas acham que são as brabonas, a Josia é uma brabona, porque elas encaram tudo mesmo e eu, sim, tenho muito orgulho, quero mandar beijo para todas e todos, de todos os equipamentos, inclusive da gestão, as meninas pediram, ah, manda beijo para a gente, Adriana, manda beijo para todo mundo, porque desde a gestão até a ponta, são, assim, profissionais que a toda hora que a gente precisa, estamos ali no celular e eles prontamente vão ali realizar, executar o que for necessário e aproveito já para agradecer por estar aqui e não é à toa que eu trouxe essas duas aqui como guarda-costas e que falam para caramba, representam bastante ali e é um prazer, como eu falei, poder estar divulgando o nosso trabalho, podendo esclarecer para a população o que é realmente assistência social e dizer que estamos abertos aí para quem quiser fazer parcerias, elaborar projetos, tudo que for benéfico para a população, eu falo que eu quero, falar parceria é bom, eu quero, então pode vir e como as meninas falaram, qualquer dúvida, qualquer situação que ocorrer, entre em contato, pergunte, que nós temos o maior prazer de esclarecer, lá a minha secretaria, a minha sala, o meu gabinete também está de portas abertas, a quem quiser conversar, tirar dúvidas e mais uma vez agradeço muito a oportunidade. Prazer foi nosso, sejam bem-vindas sempre, vá mais vezes aos Jogos do Fluminense, viu? Sim, pode deixar e do Vasco também, eu tenho que ir um pouquinho do Vasco, o Vasco também é difícil, não dá vontade do meu pinhado. A nossa queridíssima Jaque Rocha, disse aqui, eu tenho orgulho de fazer parte dessa grande equipe, obrigada Juliana pelas felicitações, ou seja, ela estava lá ouvindo um parabéns pra você. Então minha gente, seguimos amanhã esta conversa com o Fábio Fernando e o meu amigo Carlinhos, Carlinhos Conselheiro Tutelar, Fábio Fernando do CMDSA, talvez você nunca tenha visto falar em CMDSA, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem esse papel de interlocução entre o Ministério Público e o Conselho Tutelar, é muito bacana o papel do CMDSA, e é extremamente necessário também o papel de ambos e vamos conversar um pouco, além de espraiarmos ainda mais o assunto que nós teremos aqui. E amanhã na Mangueira, bairro aqui de Rio Bonito, essa equipe estará a todo vapor levando serviços, orientações na comunidade, na localidade da Mangueira aqui em Rio Bonito. Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, amanhã a gente volta ou a qualquer hora aí numa live, alguma coisa assim, um beijo grande no coração de todos e a gente vai ficando por aqui. Valeu pessoal, abraço grande e meninas sempre que quiserem estar por aqui é só falar, é um prazer grande receber vocês sempre aqui em nosso programa. Valeu gente, abraço grande e vamos em frente. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo. Não pode gravar não? Não pode gravar. Trabalho também com uma aplicação do ano quando ele é pouco o...